A Polícia Federal deflagrou da manhã desta quarta-feira, dia 5 de março, simultaneamente na capital São Luís e também em Goiânia, no estado do Goiás, a Operação Torre, visando cumprir um mandato de prisão e três de busca e apreensão em desfavor de um investigado apontado como líder de uma facção criminosa, denominada Comando Vermelho, no bairro da Estiva. O alvo da operação foi preso na cidade de Goiânia e no estado de Goiás e em seu domicílio foi apreendida uma arma de fogo. Nesse município, dois mandatos de busca e apreensão foram cumpridos nos endereços do investigado na Estiva, em São Luís. Uma das casas tidas como principal residência do alvo aqui no Maranhão chamou a atenção da equipe policial, pois em seu interior havia rota de fugas para a parte de fora, bem como sistema de monitoramento eletrônico e uma espessa porta de ferro que dividia o acesso do térreo ao primeiro andar da casa. Participado da operação 10 policiais federais, o investigado poderá responder por crimes com penas que podem chegar a mais de 18 anos de prisão.